Jovem Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou a Letícia Santini e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Depois de muita cobrança do Supremo Tribunal Federal, o governo lançou nesta semana o Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19. Ainda não há uma data para o início da imunização, mas o Ministério da Saúde informou que a aplicação das doses pode começar cinco dias após o aval da Anvisa. De acordo com a pasta, toda a população deverá ser vacinada em até 16 meses. O assunto foi abordado no 3 em 1. Durante o lançamento, o Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, minimizou a espera pelo plano, ao que chamou de angústia. Vamos ouvir o ministro. O povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior programa nacional de imunização do mundo. Hoje, também, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar duas ações que discutem a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, se alguém pode ser punido ou ter acesso negado a serviços, por exemplo, por não receber as doses. Vamos nessa, então, começar os debates, as análises sobre esses fatos e, principalmente, essa fala do ministro Pazuello. Vamos começar por ele, Tomé Abduch. Vai lá, Tomé. É, um dia hoje, muito importante para o Brasil, né? O Ministro da Saúde, ele divulgou esse plano nacional de saúde, já agora com algumas considerações a mais. E é importante a gente abrir aspas aqui e colocar uma das palavras do nosso ministro. Ele diz o seguinte, todos os brasileiros receberão a vacina de forma gratuita, igualitária e proporcional. Vacinas registradas e garantidas em sua segurança e eficácia. Então, é muito importante deixar claro para a população brasileira que não existe um plano dos governos estaduais, e sim um plano do governo federal, que todo mundo deve ser igual, independente do estado que você está. São Paulo não é mais importante do que nenhum estado do Nordeste ou do que nenhum estado do Sul do Brasil. Além disso, ele deixou claro quais serão as fases de vacinação, né? Serão quatro fases, onde a primeira vão estar aí incluídos os trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais, que são da parte institucionalizada, população indígena e também povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Já na fase 2, são pessoas de 60 a 74 anos, que são os maiores grupos de risco, e aí sim vão seguindo as outras fases, né? Até o momento, estão previstas e encomendadas 210,4 milhões de doses da vacina pela Astro-Azteca, sendo que 104 milhões vão ser colocadas até junho de 2021, e mais 110 milhões entre agosto e dezembro de 2021. Além disso, foram firmados memorandos com a Pfizer, com a Janssen, que é uma outra empresa também multinacional, com o próprio Instituto Butantan, que é a Sinovac, aliás, uma grande maturidade do governo Jair Bolsonaro e do nosso ministro, para mostrar que não há, por parte do governo federal, nenhum tipo de problema com a vacina Sinovac, e sim só uma questão de aprovação das três fases, dos órgãos mundiais e da nossa Anvisa. Com algumas dessas empresas, inclusive, foram citadas informações, pedidas informações, em relação a preços, estimativas e com o programa de disponibilidade das doses. Dados científicos dos estudos 1, 2, 3, e também para a Pfizer foi sinalizado o interesse por mais de 70 milhões de doses. Então, eu acredito que o governo federal está fazendo, sim, o seu papel, com o pé no chão, com calma. O que o nosso ministro quis dizer é que, no momento que nós temos já uma logística, pré-estabelecido, contato com todos esses grupos internacionais feitos. As vacinas, em breve, chegando no nosso país, que não há para haver ansiedade, nem nenhum tipo de discussão política em torno disso. Já o Supremo Tribunal Federal, ele vai começar a julgar agora, nessa próxima quarta-feira, as ações sobre a obrigatoriedade ou não da vacina do coronavírus. Aí já é um assunto de extrema delicadeza. Uma ação pede que governadores locais sejam autorizados a obrigar a imunização. Eu acho que não há... Nós vivemos num país democrático, onde as pessoas têm os seus direitos garantidos, e você obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira seria de uma extrema indelicadeza e um desrespeito com a população brasileira. A vacina, uma vez que tenha todas as suas fases passadas e as suas empresas, todas internacionais, e a Anvisa do Brasil como avalizadores dessa vacina, ela deve, sim, ser tomada pelo povo brasileiro. Agora o Supremo obrigar, aí eu já acho que eles estão passando um pouco do papel deles a qual nós, brasileiros, muitas vezes, estamos ficando desconfortáveis com essas posturas. Vai lá, Diogo Schelp. Olha, Paulo, o ministro Eduardo Pazueiro, ele fez uma pergunta. Para que essa ansiedade? Para que essa angústia? Eu me arrisco a responder. Angústia, general, é porque 900 brasileiros estão morrendo por dia de Covid-19. A ansiedade, general, é porque mais de 180 mil conterrâneos nossos já perderam as vidas nesses últimos nove meses. A indignação é porque o Ministério da Saúde só agora resolveu comprar seringas enquanto os outros países já estão vacinando. E a pressa é porque as pessoas estão desempregadas, querem que a vida volte ao normal, que haja algum grau de normalidade para que a economia possa voltar a rodar. Sobre a inclusão do Coronavac no plano de imunização, era realmente algo que era necessário fazer, porque é uma vacina, inclusive, que tem potencial para ser a primeira a ter aprovação integral, não apenas emergencial. O Brasil precisa de todas as vacinas que se provarem eficazes, ainda mais se houver a chance de que elas sejam produzidas no Brasil, como é o caso que virá a ser algumas das doses, ou parte das doses da vacina Coronavac. E sobre o julgamento do STF, eu já falei isso antes e repito agora, que para mim é um diversionismo das questões que são realmente relevantes nessa pandemia. Apesar dessa proporção ter diminuído, de fato, oito em cada dez brasileiros dizem que querem ser vacinados. Então, ainda não há sequer a garantia de que vai ter doses para todo mundo. Essa obrigatoriedade, como você mesmo já disse, não significaria, de qualquer forma, que as pessoas seriam levadas à força para um posto de vacinação. Então, eu acho que é uma pressão que deu certo. Quer dizer, o governo sentiu a pressão sobre o seu plano de vacinação, que estava atrasado, como todos os especialistas estavam dizendo, e sentiu essa pressão e parece que está saindo da inércia e tomando uma atitude. Está aí, Joiama. Pois é, Paulo. Eu continuo dizendo que não dá para chamar isso de plano. Continua sendo um esboço baseado em assinaturas de memorandos de entendimento, que nada mais são do que acordos que sinalizam a intenção de compra. É isso que é um memorando de entendimento e nada mais do que isso. E também baseado em prazos fictícios, prazos fictícios porque, como disse o general, eles dependem, ele fala assim, dependem do quantitativo de imuno biológico disponibilizado para uso, sendo que esse quantitativo hoje é zero, equivale a zero. A informação mais importante, se não a única, desse programa aí foi a inclusão, finalmente, a inclusão da Coronavac no plano de imunização do governo federal, o que significa que, em a vacina sendo aprovada e sendo comprada, ela entra no plano de distribuição gratuita do SUS, do governo federal. Essa é a notícia mais relevante, né? Mas por que o governo fez isso? Ele fez isso porque a Coronavac está na iminência de ser aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária Chinesa. Isso deve acontecer já na próxima semana. E pela lei brasileira, aprovada em fevereiro, em a vacina, qualquer vacina, sendo aprovada por uma das quatro agências mundiais que são consideradas referências nessa área de análise de medicamentos, em isso acontecendo, então a Anvisa tem 72 horas para aprovar ou se manifestar contrária a isso. E ela não se manifestando nem contra nem a favor, a coisa tem que seguir a revelia dela, a Anvisa. E também porque tem a possibilidade de, em a Anvisa, não obedecendo essa lei, o governador Doria, como já disse, ele pode entrar no Supremo Tribunal Federal para conseguir uma liminar de forma a começar a aplicar a Coronavac. Então foi só por esse motivo a iminência da aprovação da Coronavac por essa Agência de Vigilância Sanitária Chinesa que fez com que o presidente desse essa guinada na sua tática e nas suas convicções negacionistas que fizeram com que ele comprasse o seu governo uma única vacina até agora. O governo errou em várias coisas, em várias coisas. O Diogo já citou a compra ou não compra das seringas, a licitação foi publicada hoje no Diário Oficial. Só hoje ela foi publicada. E o governo errou também quando ele comprou só uma vacina, não é a vacina de Oxford. O governo também errou quando ele não comprou a vacina da Pfizer, que foi, aliás, comprada pelo Chile e pelo México, que já devem começar a vacinação neste ano. O Chile, a Agência de Vigilância Sanitária do Chile, aprovou hoje o uso da Pfizer. Então é uma questão de dias a vacinação dos chilenos começar. Ainda neste ano, né? Por quê? Porque o Chile e o México não assinaram memorandos de intenção. Eles compraram a vacina lá atrás, acordos de compra foram fechados lá atrás, em agosto, mesmo na época em que a Pfizer ofereceu essa vacina para o governo federal brasileiro. E o governo, segundo o CEO da Pfizer, disse em entrevista, nem sequer tinha respondido a proposta até dezembro, quando a coisa apertou para ele, né? E daí ele correu atrás da Pfizer. Bom, aí o resultado de todos esses erros é que o governo não tem 300 milhões de doses garantidas, como disse o general. O governo, o Bolsonaro, no máximo tem 300 milhões de pássaros voando, e por enquanto não tem nenhum pássaro na mão. O pássaro que pode, que está mais à mão, é justamente a Coronavac. E se o governo não aderisse a ela, não incluísse a Coronavac agora no plano de imunização, ele corria o risco de sofrer o desgaste de, em breve, ter uma parcela de brasileiros sendo vacinados e o resto chupando o dedo, que é o que iria acontecer se o governo não aderisse a Coronavac. Então, o presidente Bolsonaro, ao incluir essa vacina no programa de imunização, ele não se dobrou à razão, né? Ele se dobrou à política. Tomé, pedindo a palavra. É importante a gente colocar que nós temos hoje um governo que ele fala com a população com a clareza que a gente gostaria e que eles não passam para nós as coisas sem que eles tenham realmente uma certeza do que está acontecendo. Como que o governo vai passar uma data de início de vacinação se nós ainda não temos a certeza das vacinas, das aprovações? Quando você faz gestão, e eu posso falar com muita propriedade, porque eu faço isso nas minhas empresas, eu tenho que gerenciar pessoas o tempo todo, você não monta um cronograma quando você não tem um fornecedor que garante uma entrega e uma data com segurança para que você, principalmente, possa passar isso para frente para os nossos, colocar entre aspas aqui, os nossos clientes, que, no caso, seriam a população brasileira. Então, não dá para fazer uma especulação como foi feita pelo governo João Doria. Então, eu discordo completamente. Nós temos que passar a coisa com transparência. Se colocou uma grande questão em cima das seringas, as seringas estão aí já compradas, tudo esquematizado, tudo certinho, a logística está acontecendo, o povo vai ser vacinado. Então, vamos tranquilizar a população brasileira que o melhor está sendo feito. O importante, somente agora, é que a gente continue tendo a nossa saúde conservada, se retirando de álcool gel, colocando as máscaras, trabalhando com muito critério, colocando a mão nos olhos e confiando no governo que aí está. Porque tudo indica, e é muito claro, que eles estão fazendo o melhor possível para a sociedade brasileira. O restante todo é especulação. Thaís também pediu? Só que o Tomé detesta ser corrigido, mas, de novo, em respeito ao ouvinte, eu seria obrigada a repetir que as seringas não estão compradas. Tomé, como eu tinha dito agora há pouco, a licitação para a compra de seringas foi publicada hoje, na data de hoje, quarta-feira, no Jário Oficial. Isso significa que o governo ainda vai fazer a cotação, vai analisar a cotação, as ofertas das empresas, e, se tudo der certo, vai receber em prazo que a gente não sabe e a preço que a gente não sabe, as tais 300 bilhões de seringas. Elas não estão compradas. Tomé? Thaís, é muito bom quando você coloca as coisas assim com tanta clareza, né? É claro que as vacinas ainda não estão entregues e não estão à disposição da população brasileira, mas, uma vez que já tem uma licitação disponível, o valor já está separado pelo governo federal para a compra das vacinas. Nós já temos as empresas que estão participando dessa cotação com condição de entrega, então nós já temos aí resolvido esse assunto. Não adianta a gente pegar um assunto tão pequeno e assustar a população. Esse assunto está resolvido, as seringas vão estar presentes, está muito claro tudo isso, e qualquer coisa que a gente colocar diferente disso é só para assustar a população brasileira e falar mal do governo Bolsonaro. Diogo também pediu? É, eu queria deixar claro que, na verdade, o que a gente viu até agora foi o governo, principalmente o Ministério da Saúde, agindo sempre um passo atrás dos fatos e das necessidades. Planejar é estar à frente das coisas, à frente dos problemas, é antecipar os problemas. O fato do governo federal, que nesse caso específico das seringas, por exemplo, foi feito um ofício em que o Ministério da Saúde foi questionado sobre o interesse de comprar as seringas quase seis meses atrás e o Ministério da Saúde não se posicionou. Só se posiciona agora, depois que isso veio à tona, veio a público e houve uma pressão da sociedade. A mesma coisa com a vacina da Pfizer. Como a Thais descreveu, houve a proposta, o governo dispensou por uma questão de dificuldade ali, complexidade de distribuição, e só agora vem com a intenção de comprar a vacina da Pfizer. Quer dizer, está sempre um passo atrás. Isso não é planejamento, isso não é o que se espera de um general que é conhecido ou foi vendido como alguém que era especialista em logística. Tomé? Diogo, tem uma coisa importante que quem planeja e quem trabalha sabe que acontece, que são prioridades. Vacinas, perdão, seringas nunca foram um problema. Nós fabricamos seringas aqui no Brasil. Existem muitas e muitas empresas que trabalham com plástico ejetado. Não falta seringa nos nossos hospitais no Brasil inteiro. Nunca faltou, isso nunca foi um problema. Isso não era a prioridade. O que se faz é ficar encontrando pelo em casca de ovo para poder criticar sempre o governo. É isso. A partir do momento que se torna a prioridade, o governo vai dar atenção. Aqui não dá para dar atenção para tudo ao mesmo tempo. Quem trabalha, quem empreende, quem faz, sabe que isso é muito simples. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta semana que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é um desastre para o país. Sobre essa declaração forte do parlamentar, quem nos conta um pouco mais é o Levi Guimarães. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como um desastre para o país e para o próprio governo. Em um café com jornalistas na residência oficial, ele questionou a capacidade de logística do militar para a área de saúde, dizendo que Pazuello ainda não apresentou nada organizado para a vacinação. Rodrigo Maia destacou a dificuldade dos militares na relação com a política. Para ele, o ministro é o maior exemplo disso no momento. O nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do ministério. Além de prejudicar muito a imagem do exército brasileiro, ele pode comprometer muito com essa falta de organização, com essa incompetência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi alvo do presidente da Câmara, que vê um enfraquecimento dele dentro do governo. Na visão de Maia, o governo tenta evitar a votação de projetos que resultem em cortes de despesas para evitar o desgaste, enquanto estaria ganhando força a ideia de flexibilização do teto e a expansão dos gastos. Segundo o deputado, isso dificulta o avanço das reformas. Eu acho que sim. Eu acho que o Paulo Guedes, infelizmente, pelo que ele representa, pelas políticas que defende, eu acho que ele está enfraquecido e não é bom para o Brasil. Era bom que tudo aquilo que foi prometido, redução, verar o déficit primário, modernizar o Estado, reformas do lado das despesas, elas pudessem ter avançado mais. Porém, Rodrigo Maia diz que continua com esperanças de votar, ainda em 2020, a reforma tributária. Ele busca, com aliados e com o governo, chegar a um texto até o fim desta semana para, na próxima, analisar em plenário. O presidente da Câmara avalia que o governo tem resistência à proposta original, vinda da própria casa, e prefere que seja votado o projeto enviado pelo ministro Paulo Guedes. O governo sempre teve muita restrição a PEC 45. Não sei, talvez, mas pelo que eu sei, porque, sabe a verdade, é uma PEC patrocinada por mim. Muitos de vocês escreveram isso. Mas eu, diferente deles, não estou preocupado quem patrocina a PEC ou o projeto. Enquanto isso, o grupo político de Rodrigo Maia segue sem definir quem será o candidato à presidência da Câmara contra o deputado Arthur Lira, do PP, que é apoiado pelo governo. A disputa está entre Agnaldo Ribeiro, também do PP, e Baleia Rossi, do MDB. A estratégia do bloco é primeiro buscar o apoio do maior número possível de partidos e depois escolher um nome. Para isso, investe na oposição. Alguns partidos de centro-esquerda, como o PDT e o PSB, já indicaram que podem apoiar o candidato de Maia. O dia de fúria do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi assunto abordado em Os Pingos nos Is. O clima esquentou aí, né, Zé Maria? É, e imagina que isto aí foi uma conversa dessas, assim, de confraternização, descontraída, encontro de final de ano entre jornalistas que cobrem lá o dia a dia da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara. Imagina! Foi uma conversa descontraída e de confraternização nesse tom. Na verdade, são os últimos dias do deputado Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. Esta semana, pronto, o Congresso entra em recesso, campanha, né, dos presidentes da Câmara e Senado, e em fevereiro, aí, o Congresso volta já para eleger o novo presidente da Câmara. E o pano de fundo aí é a disputa pela presidência da Câmara e a disputa com o governo. E uma pré-estreia do que será essa disputa entre as duas famílias, né, Maia e Bolsonaro, ali no Rio de Janeiro. Os dois disputam a mesma base eleitoral que é o Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, ele tentou, de todas as formas, fazer uma relação ali com o governo, se esforçou com o presidente Jair Bolsonaro, só que é o seguinte, não adianta, a linguagem é diferente. Essa história de mandar no governo, de tentar tirar aí vantagens do governo com a presidência da Câmara, isso não vingou no governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou com todas as letras e em entrevista aqui na Jovem Pan, a fala dele foi a seguinte, já na transição, veio um gordinho e disse, olha, eu quero quatro ministérios, inclusive da economia, queria indicar. Bolsonaro disse, não, tranquilamente, se você vier aqui com nomes que sejam mais competentes do que o Paulo Guedes, do que fulano, do que fulano, evidentemente, eu vou fazer a troca, mas é preciso demonstrar competência e não sua força política. Resultado, ele saiu do encontro e não voltou mais, para se ter uma ideia, como a história lá da boca torta com o cachimbo, com o uso do cachimbo, não deu certo. Então, é isso, foi um governo inteiro destilando esse ódio, aliás, uma ingestão na presidência da Câmara. E é por isso que o presidente agora quer interferir e apoiar forte um candidato à presidência da Câmara para evitar esses desgastes e que o presidente da Câmara não jogue contra os planos do governo, contra a população em geral. Muito bem, e após a decisão do STF, Rodrigo Maia não para de falar, né, Fiuza? O que a gente viu ali não é um político, né? O que a gente acaba de ver naquele depoimento, assim, como é que eu vou dizer, né? Um depoimento histriônico, né? Para uma plateia que ele acha que quer ouvir aquele tipo de coisa. Aquilo não é um político, não é, Marcelo? Não é um homem público comprometido com os interesses da coletividade no meio de uma pandemia. Aquilo é um cronista de várzea, né? Revejam esse depoimento que aqui a gente acabou de mostrar e vejam que as críticas são críticas supostamente incisivas, né? Direcionadas ao primeiro escalão do governo, dirigidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? Essas críticas, você vai acompanhar bem na sua revisão, elas são um balaio de adjetivos, né? Me lembro um pouco aqueles críticos de teatro de antigamente, assim, que tinham os clichês e o ator tal não convence, o diretor não foi feliz, isso é exatamente o que o Rodrigo Maia estava falando, no meio de uma pandemia ele diz que o ministro da saúde está completamente perdido, exatamente esse tipo de crítica que ele faz, o que ele quer dizer com isso? Ele diz não, porque o aumento do número de casos e de óbitos deveria ser melhor combatido, mas ele não diz como, né? Ele não diz como e aí, na minha opinião, ele assina um atestado de leviandade, isso é um atestado de leviandade, você sendo um presidente de poder no país no meio de uma pandemia, apontando a gestão que como ele sabe muito bem, foi retirada das mãos do governo nacional pelo Supremo Tribunal Federal, ainda assim ele diz que a parte que cabe, ele finge que cabe tudo, como eles fizeram nos Estados Unidos, aquele negócio de demonizar, não só nos Estados Unidos, vários dos gestores dos governantes passaram a ser acusados de culpados pelas mortes, então o Rodrigo Maia ele faz esse libelo e ele não diz qual é a diretriz, o que deveria ser feito, ele fala, não, diziam que ele é bom de logística, mas a logística não se revelou eficaz, ele não está dizendo nada e você fingir que está dizendo tudo num momento grave como esse sem dizer nada, é uma desmoralização, né, revejam, revejam essa entrevista do Rodrigo Maia, acompanhem, procurem a substância, ele joga palavras ao vento, ele diz que o Paulo Guedes está enfraquecido, de novo, é aquele crítico de teatro amador, Paulo Guedes está enfraquecido, o diretor do, o protagonista não se encontrou em cena, vocês lembram desses clichês, quem acompanha crítica de arte vai lembrar, é o Rodrigo Maia, um cronista de várzea, tentando falar, né, para uma audiência que ele acha que vai gostar de qualquer porcaria que ele diga contra o governo federal, tentando demarcar uma posição contra o presidente da república, no momento dramático do país em que ele devia estar trabalhando e tentando ajudar e não fazendo esses comícios sem nada dentro. Magoado, Augusto Nunes, o Maia? Olha aqui, o Rodrigo Maia é uma figura intrigante para mim, porque eu realmente não sei como ele conseguiu chegar à presença da Câmara. Ele é um deputado de 70 mil votos, se não me engano. Ele foi candidato a prefeito do Rio, tendo como vice a Clarice Garotinho, né, deve ser esse o nome. e ele teve 3%, 2%, quer dizer, é um político que não tem voto. Ele teve essa projeção nacional, porque na presidência da Câmara você entra na linha sucessória e ele aproveitou e embarcou na onda da reforma da Previdência. Chorou, chorou pouco convincente, mas chorou para reivindicar a paternidade da reforma que veio do governo, não adianta, foi feita no governo tal, é assim que vai ficar na história a reforma da Previdência. Foi o governo que encaminhou, é uma reforma do governo, não foi nada do Rodrigo Maia. Os deputados aprovaram por pressão popular, porque o povo queria. Agora o Rodrigo Maia ele virou uma espécie de ombudsman do governo, ele critica ministros, depois ele se reaproxima, ele critica o Paulo Guedes, aí pede desculpas, diz que está fraca, eu acho que no caso foi uma tentativa de mostrar que ele apoia uma chapa anti-governista, anti-governo, para se opor ao Arthur Lira. O Lira está conseguindo o voto já na esquerda, porque o Rodrigo Maia saiu meio tarde, o Zé Maria pode confirmar, isso que ele sabe bem mais que eu. O Maia está meio vacilante, não escolhe candidato e tal, e o PT já negocia com o Arthur Lira, eles querem cargos. Aqui em São Paulo, como contou a Janaína Pascoal, ela tem um acordo histórico, antiquíssimo, do PT e do PSDB, em que o PSDB ocupa a presidência e o PT a secretaria-geral, que cuida da administração da chamada, antigamente era chamada gaiola de ouro, esse nome ainda vale, ainda vale, gastança infernal. Então, o que vai acontecer? O Rodrigo Maia vai despontar para o anonimato, é uma figura que vai perder a importância agora em fevereiro. Então, ele está atirando para tudo quanto é lado, como se ele tivesse algum projeto a apresentar. É isso que me chama a atenção, viu, Fiuza? Ele critica e não apresenta alternativa, você só pode criticar quando você tiver alguma outra ideia. Eu não quero isso e proponho isso. Se você não tem o que falar, é o grande conselho do Dom João VI, quando não se sabe o que fazer, melhor não fazer nada. Fica quieto. Ou então, entra em campanha para tentar eleger a um presidente que seja obediente a ele para sobreviver, porque ele corre sempre, em toda eleição, o risco de não continuar na Câmara dos Deputados. Olha, e após três meses, a Justiça da França concluiu o julgamento do caso do periódico Charlie Hebdo. A Nani Cox nos traz mais detalhes. A Justiça da França condenou 14 pessoas envolvidas nos atentados contra o periódico satírico Charlie Hebdo e um mercado judeu em Paris em janeiro de 2015. Todos os réus foram acusados de dar suporte aos irmãos Said e Xerife Kuash no massacre do jornal francês que matou 12 pessoas e a Amedie Koulibaly responsável pelo ataque a um estabelecimento kosher que terminou com cinco mortes. Os três foram mortos pela polícia francesa nos atentados. Mohamed Belushin foi condenado à prisão perpétua por cumplicidade aos crimes de terrorismo. As autoridades acreditam que ele tenha morrido na Síria. Dois cúmplices do homem que atacou o mercado Hayat Boumediene e Ali Riza Polar receberam penas de 30 anos de cadeia. Boumediene fugiu para a Síria na época dos ataques e Polar admitiu que praticou crimes mas negou conhecimento de um complô terrorista. Outras 11 pessoas receberam penas menores a partir de quatro anos de prisão. O julgamento que começou em 2 de setembro chegou a ser adiado algumas vezes por causa da pandemia de coronavírus. Menos de dois meses depois três atos de terrorismo ocorreram na França. Em 25 de setembro um homem atacou duas pessoas em frente à antiga sede do Charlie Hebdo. Após cerca de duas semanas um paquistanês decapitou o professor de história Samuel Paty na região metropolitana de Paris. No final de outubro um ataque à faca em uma igreja em Nice deixou três mortos incluindo a brasileira Simone Barreto. 2020 foi um ano marcado por incêndios e desmatamento em dois dos principais biomas em preservação no Brasil a Amazônia e o Pantanal. Mas e 2021? Como será? Esse foi um dos assuntos da conversa que a bancada do Jornal da Manhã teve nesta semana com o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Vamos acompanhar. Ministro, inclusive recentemente aquela comissão do Congresso que analisava as queimadas no Pantanal divulgou um relatório cobrando mais medidas do próprio Congresso Nacional para se proteger o bioma. O senhor como ministro do Meio Ambiente apoia de que maneira novas leis para se restringir queimadas e obviamente o desmatamento? Bom, o Pantanal ele tem duas situações jurídicas distintas. O Mato Grosso do Sul possui o Estatuto do Pantanal que embora tenha sido muito combatido e gerou disputas judiciais na época em que foi produzido uma norma em nível estadual ele trouxe muito equilíbrio e bom senso na parte de licenciamento e dos procedimentos para o Estado do Mato Grosso do Sul. Então você veja que o Mato Grosso do Sul teve menos problemas claro que não só por causa disso mas teve menos problemas com relação às queimadas. O Estado do Mato Grosso por outro lado não tem essa norma estadual que traz parâmetros parâmetros de ocupação de preservação enfim para o Pantanal na porção matogrossense ou seja só naquela parte só no Estado do Mato Grosso. Então o que a gente percebe que aquela norma do Mato Grosso do Sul ela foi positiva no sentido de fazer o ordenamento territorial e permitir que houvesse a conciliação entre a proteção e a produção. Então lá no Estado do Mato Grosso deve-se caminhar para uma norma espelhada e inspirada na do Mato Grosso do Sul. Essa medida tem todo o apoio nosso ela está sendo comandada pelo senador Wellington Fagundes lá do Estado do Mato Grosso que preside a comissão que acompanhou as queimadas e fez um bom trabalho. Na parte do Mato Grosso do Sul está o senador Nelsinho Tradi a senadora Simone Tebet então é uma equipe de senadores três senadores ali que fazem de fato cumprem de fato esse trabalho de acompanhamento de propositura. Então isso tem todo o apoio nosso do Ministério do M&M. Ministro, agora girando os comentaristas Augusto Nunes a sua pergunta, Augusto. Ministro, bom dia. Na segunda-feira nós fizemos a Jovem Pão uma entrevista com o diretor do da Embrapa Embrapa está me escapando o Evaristo que eu conheço bem e respeito muito ele apresentou dados incontestáveis que mostravam o seguinte o proprietário rural ele não quer a queimada ele não quer o incêndio ele é prejudicado por isso e falou isso eu sabia de alguns dados mas eu não sabia por exemplo da importância das brigadas anti-incêndio que os fazendeiros mobilizam para ajudar um ao outro etc e o fazendeiro é apresentado como bandido no Pantanal como responsável pelo fogo o que fazer para deixar claro que não é o pessoal o pessoal não está queimando aqui o Pantanal para plantar alguma coisa ou para criar pasto até porque não se presta a isso a região como fazer ministro? Augusto eu assisti a entrevista aliás muito bom esse seu programa aí nas segundas-feiras obrigado mas eu assisti a entrevista do Evaristo que é também muito meu amigo e é uma pessoa que conhece muito e de fato o que o Evaristo falou tem razão as queimadas tem múltiplos fatores questões climáticas está mais quente mais seco o ano mais seco nos últimos 70 anos que foi ali na região do Pantanal muito calor enfim e há portanto combustão eu diria a chamada combustão espontânea que pega fogo realmente é um período e o pessoal do Pantanal sabe disso há casos em que existe fogo proposital há casos são a maioria quer dizer essa é a causa absoluta certamente não então você terá como sempre em qualquer situação uma ou outra pessoa que se aproveita de uma situação ali de calamidade para tirar vantagem mas a maioria como você colocou bem dos proprietários não quer aquele incêndio porque como vocês disseram no programa pega fogo no curral pega fogo na cerca pega fogo uma série de ativos da sua propriedade e o próprio solo fica mais pobre então agora o que que precisa haver ali a conscientização de que medidas preventivas né para diminuir o impacto né a magnitude dos incêndios precisam ser tomadas que medidas são essas primeiro você permitir o uso preventivo do fogo diversas jurisdições mundo afora tiveram problemas também com excesso de queimadas porque não permitiram a tempo e a hora o emprego adequado do fogo como medida profilática exemplo Califórnia Califórnia está há década sem permitir o uso preventivo do fogo por uma questão quase que apenas ideológica no pressuposto de que o manejo do fogo por si só é ruim e o que que aconteceu aumenta muito a massa orgânica o chamado sub-bosque que é aquela vegetação que fica acumulada embaixo das grandes árvores e aquilo quando está seco e acumulado por anos e anos sem a limpeza via fogo aquilo pega fogo num tamanho numa magnitude que o incêndio fica incontrolável então aconteceu de maneira análoga no Pantanal e portanto também de maneira análoga precisa autorizar e manejar de maneira adequada o chamado fogo frio que é o manejo lá na região então esse é um exemplo ministro agora a pergunta de Brasília José Maria Trindades é Maria salve ministro por aqui em Brasília se diz que esse é um cargo para quem tem couro de jacaré costas duras para apanhar né ministro mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte como será a relação com os Estados Unidos porque durante a campanha Joe Biden disse que vai cobrar do Brasil certas posturas e tal queria saber se o senhor já está se preparando ou vai esperar ser demandado como está essa relação bom o presidente ontem anteontem acho mediante a certificação dos delegados cumprimentou por força do reconhecimento oficial o presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden e ato contínuo agora nós estamos autorizados no sentido de habilitados vamos dizer assim para iniciar as tratativas eu acho que a perspectiva é muito positiva e eu explico por que os Estados Unidos são um país cuja população os administradores enfim sejam de um partido ou de outro tem uma visão muito pragmática das coisas Biden presidente Biden quando citou o tema da Amazônia também citou algo que nós vemos dizendo desde o início do ano passado de que é necessário uma mobilização econômica financeira de grande magnitude para que a gente possa ter condições de avançar nessas ações relativamente a preservação da Amazônia e melhoria da qualidade de vida das pessoas o presidente Biden citou naquela altura 20 bilhões de dólares por ano o que é uma cifra importante nós por outro lado nessa semana apresentamos a nova NDC a contribuição nacionalmente determinada no âmbito do acordo de Paris na revisão dos 5 anos do acordo de Paris na qual o Brasil não só reafirmou seus compromissos como disse o seguinte a nossa neutralidade de carbono a exemplo da China que também se comprometeu no mesmo ano 2060 pode até ser antecipada chegando até 2050 desde que esta antecipação seja suportada por uma contribuição anual significativa qual é essa contribuição que nós estimamos 10 bilhões de dólares por ano então se o Brasil passar a receber 10 bilhões de dólares por ano que dá quase 60 entre 50 60 bilhões de reais mas receber o recurso quer dizer não estamos falando aqui de dizer que o programa tal os gastos daquele programa foram computados nos 10 bilhões não é disso que nós estamos falando estamos falando de recursos financeiros 10 bilhões de dólares líquidos para serem usados por exemplo no programa Floresta Mais que é o pagamento pelos serviços ambientais lá na Amazônia então esse recurso a partir do ano que vem terá a condição de nos permitir que vá avançando essas ações de preservação e como eu disse a perspectiva desse pragmatismo com a relação dos Estados Unidos não só também nessa parte de Amazônia mas também na energia limpa que nós somos exemplo para o mundo eólica solar fotovoltaica a própria energia decorrente do uso da água hidráulica então nós temos aí muita coisa para fazer juntos a agenda urbana ontem ou anteontem saíram os dados vergonhosos do saneamento ou da falta de saneamento no Brasil a má gestão do lixo que esse governo está enfrentando através do programa lixão zero o marco legal do saneamento aprovado neste governo então é assim há muita coisa para fazer em conjunto oportunidades inclusive de negócios negócios esses que são através de parcerias concessões público-privadas que trazem investimento melhoram a qualidade de vida do brasileiro melhoram o ambiente melhor o meio ambiente melhor a condição de preservação ambiental então havendo esta sinergia e trabalho conjunto e nós vamos trabalhar para isso haverá certamente muito ganho e avanço positivo ainda sobre isso ministro quando o senhor diz que não adianta os outros países apenas criticarem que seria necessário essa injeção de recursos financeiros também principalmente de países mais ricos o senhor acha que isso seria possível de que forma o senhor poderia conseguir esses acordos tendo em vista as críticas que a gente vem recebendo do setor do meio ambiente especialmente esse ano e teriam algumas condições para a gente fazer esses acordos e receber essa quantia toda olha acho que a principal fonte de recursos será quando tiver sido regulamentado o artigo 6.4 e 6.2 do acordo de Paris que prevê efetivamente esse mercado de créditos de carbono nós fizemos o Brasil do presidente Bolsonaro que como você citou muitas vezes injustamente criticado foi justamente no governo do Bolsonaro que se assinou foi o presidente que assinou o decreto permitindo o mercado voluntário de carbono ou seja empresas nacionais vendendo para empresas estrangeiras os seus créditos de carbono e portanto tendo recursos para projetos de preservação ambiental permitimos também e foi no governo do Bolsonaro no final do ano passado que se permitiu que os estados os chamados subnacionais subnationals pudessem apresentar os seus projetos de crédito de carbono para o exterior diretamente fomos nós que permitimos o governo do presidente Bolsonaro agora o acordo de Paris que prevê esse mecanismo de mercado ele primeiro precisa ser regulamentado isso foi postergado e não por nossa culpa ao contrário do que alguns colocam erroneamente na imprensa felizmente temos a Jovem Pan aqui para esclarecer o Brasil em Madrid no final do ano passado foi quem mais avançou e mais fez esforços para que o acordo fosse regulamentado e por quê? por uma razão simples porque para o Brasil é uma grande oportunidade de venda de crédito de carbono de origem florestal sobretudo da madeira nativa a nossa floresta amazônica também tem a madeira plantada aqui pinos e eucalipto outras fontes também este mercado de crédito de carbono será quando regulamentado e em operação uma importante fonte de recursos para nós o que não pode acontecer é o que os europeus sobretudo tem postergado isso e tem fechado o mercado europeu de crédito de carbono ele é absolutamente protecionista eles só compram créditos e só negociam créditos praticamente entre si mesmos eles não avançaram depois do protocolo de Kyoto que é de 2005 transacionaram mundialmente créditos de carbono inclusive brasileiros até 2009 mas a partir de 2009 esse mercado europeu se fechou portanto não adianta nós dizermos ou recebermos a informação olha vocês precisam preservar fazer etc só tá bom então estão aqui os nossos créditos de carbono para dar origem de recursos para trazer recursos para preservação e quando nós oferecemos os créditos e para isso precisa do acordo para isso funcionando a resposta que nós temos é no momento está fechado o negócio quer dizer não dá para não há transação então desde 2009 que este mercado se fechou e a hora que o mercado se fecha vários países dentre eles nós Brasil que somos os principais vamos dizer assim potenciais emitentes de créditos de carbono certificadores de crédito de carbono não temos para quem vender o crédito de carbono então fica uma situação paradoxal de um lado a cobrança por ações e por outro lado o fechamento do mercado aos nossos créditos impedindo portanto a fruição de recursos que permitem em larga escala a viabilidade da preservação da Amazônia o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que presos do regime semiaberto que forem dos grupos de risco e estiverem em cadeias superlotadas devem passar para a prisão domiciliar o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que devido a pandemia da Covid-19 presos do regime semiaberto que fazem parte dos grupos de risco e estiverem em cadeias superlotadas devem passar para a prisão domiciliar o magistrado atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública da União que solicitava a concessão de habeas corpus para todas as pessoas presas em locais acima da capacidade que não tenham cometido crime com uso de violência para serem beneficiados os detentos precisam estar em presídios com ocupação superior à média e comprovar mediante documentação médica pertencer ao grupo de risco para o coronavírus não serão atingidos aqueles que praticaram crimes com grave ameaça o ministro afirmou que os juízes podem deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória quando a unidade prisional não tiver registrado casos da doença de acordo com o Fachin as ações para evitar a propagação não podem ser analisadas apenas sob a perspectiva do direito do preso mas sim pela ótica de um conjunto de pessoas ligadas à execução da pena como funcionários do sistema penal ele acrescenta que trata-se de uma questão de saúde pública em geral porque a contaminação generalizada no ambiente carcerário implica em repercussões extramuros na decisão Edson Fachin ainda determina que os juízes troquem a decretação de prisões preventivas ou temporárias por domiciliar ou liberdade provisória com a opção de estabelecer também medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica os critérios que permitem a concessão terão que ser avaliados a cada 90 dias A medida tomada pelo ministro Edson Fachin também foi destaque no programa Os Pingos nos Is Poxa Marcelo vou te contar vamos lá vamos biografar o Fachin então seguindo a linha do mestre Augusto o Fachin é outro é um militante petista que fez todos os favores necessários para Dilma Rousseff militante do MST a gente vê enfim momentos patéticos de exaltação daquele movimento que é um movimento violento é um movimento supostamente igualitário mas é um movimento fisiológico que viveu de mesada do Estado tanto que as invasões se reduziram o Fachin chegou lá dessa maneira ele é esse militante e ele está fazendo nesse durante essa pandemia esse papel de coibir a ação da polícia e facilitar a ação do criminoso é isso mesmo que ele está fazendo ele emitiu uma decisão que impediu operações da polícia federal da polícia do Rio de Janeiro nas favelas ele deu oxigênio ao crime organizado isso é conhecido no Rio de Janeiro ele constrangeu as forças de segurança do Estado na sua atuação contra um crime pesadamente armado então esse personagem toma uma decisão como essa que eu volto a perguntar quer dizer o grande problema que nós estamos vivendo hoje é o seguinte as decisões de autoridades governadores prefeitos ministério público juízes estão prescindindo estão dispensando a devida a o devido laudo sanitário né como é que é você está preso e você tem asma por exemplo você vai pra casa eu gostaria de ver o laudo só que também quem pode nos ajudar né com esse contrastando agora não é amanhã não é ano que vem agora contrastando essas decisões absurdas sem lastro técnico baseado em alarmismo de televisão né baseado em falsa empatia então os saudáveis estão trancados lockdown esses esses ministros não dizem nada não falam nada sobre isso mas eles libertam e nós temos libertam o criminoso e nós temos já infelizmente Marcelo é uma sucessão de casos não é uma suposição de que isso vai dar ruim como se diz no popular não já deu ruim nós já temos uma sucessão de casos de criminosos que reincidiram nos seus crimes ah não só vamos soltar só os criminosos bonzinhos o que que é isso o que que é isso quer dizer no momento em que a liberdade da população nós estamos falando aqui de gente o coleguinha dele lá que está sancionando medida dizendo até que horas você pode beber vejam o avanço sobre a liberdade sem nenhuma fundamentação científica vai o seu colega o Fachin e liberta liberta o criminoso que tenha não sei que tenha asma que tenha é né alguma questão respiratória é então a a pergunta é a sociedade vai exigir critérios para essas medidas né é são grupos de risco não existe a possibilidade do controle se vocês estão querendo controlar a sociedade inteira como é que vocês não podem controlar uma instituição prisional né os grupos de risco ok separados não perdemos de vista os direitos humanos separados com os devidos cuidados com a devida distância qual é o problema onde está a fundamentação para a soltura para a concessão de liberdade a um criminoso supostamente porque ele está em risco sanitário quando a liberdade dos honestos dos inocentes está sendo caçada todos os dias o a sociedade precisa reagir a gente vai falar mais desse assunto a sociedade precisa reagir a essas medidas sem violência sem conflagração mas as instituições de classe a sociedade precisa ter a coragem a ousadia de fazer de trazer racionalidade para o enfrentamento dessa pandemia porque nós achávamos que isso ia se restringir aos primeiros meses de 2020 mas isso não tem data para acabar muito bem Zé Maria eu gostaria também da sua opinião em relação a essa decisão do ministro Fachin dois minutos para você Zé Pois é primeiro é sobre essa história do Supremo Tribunal Federal eu conversei ontem com o senador Luiz do Carmo de Goiás e ele me dizendo que recebeu o telefonema do Nuno Marques o novo ministro do Supremo explicando o que ia fazer lá e não sei o que e que falou na orelha dele ele é um goiano bem assim tradicional encheu a minha orelha disse ele mais de duas horas no meu orelha conversando e tal e tal e tal pedindo voto aí depois eu falei isso o senador falando e quando o senhor chegar no Supremo o senhor vai me ouvir e me atender e ele claro vou e vou fazer o que o senhor quiser lá no Supremo é tipo assim é nós estamos juntos tipo assim aí o próprio senador rindo que nada eles chegam lá vestem a toga e ficam distantes mas tem que ser assim o ministro do Supremo tem que esquecer o seu indicador e seguir a constituição até a chegada a data da posse ali esse é um princípio ele é quase um purgatório onde ele tem que passar primeiro pela indicação existem vários querendo depois a aprovação do senado e finalmente a posse a partir dali ele não pode ser removido e ele tem que se esquecer do indicador ele não deve absolutamente nenhum favor a constituição define determina que o presidente da república indique e que o plenário do senado aprove primeiro na comissão depois no plenário aprove é assim a constituição manda isso então o responsável pela indicação de ministro do Supremo é a constituição ministro não deve absolutamente nenhuma satisfação a ninguém a não ser a sua própria consciência e isso não é colocado em prática neste caso aí eu entendo olha Marcelo a partir do momento da condenação o preso deixa de ter vida própria e obrigatoriamente o estado tem que cuidar da saúde da integridade dele para que ele volte à sociedade porque aqui no Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte aposta na recuperação então o estado tem que tomar conta mas o que eu vejo é uma falta de cuidado exatamente na avaliação do preso e essas medidas gerais tomadas pelo Supremo eu morro de medo porque são gerais genéricas demais e acabam soltando bandidos perigosos sem analisar caso a caso eu acho que esse é um assunto da várias execuções penais é esse juiz da várias execuções penais que está ali no dia a dia e que conhece a carceragem conhece os preços muito bem nós estamos de volta para toda a rede Jovem Pan e agora também que era a opinião da Ana Paula sobre essa decisão do ministro Fachin Ana vou roubar aí a frase então do mestre Augusto e do Fiuza é hoje né mais uma vez aí a gente falando desses tentáculos no mínimo estranhos né do STF e o mais interessante Marcelo é que essa esse esse habeas corpus a presos né de grupo de risco como o Fiuza muito bem colocou separa isola faz um isolamento inteligente humano baseado na ciência essa medida que vai soltar aí eu não sei também quantos presos é uma medida que inclusive vai contra a própria orientação de muitos governantes que é o que não tem natal não tem reunião se não tem natal não tem reunião não tem ano novo não tem shopping lockdown tá tudo fechado por que soltar os presos por que soltar os presos Marcelo o Alexander Hamilton um dos pais fundadores dos Estados Unidos ele tinha uma frase que nós brasileiros devemos prestar muita atenção ele falava assim uma nação que pode preferir a desgraça ao perigo está preparada para um tirano e merece um é hoje mesmo né Augusto Nunes os presos são 33 mil Ana Paula 33 mil todo fim de ano acontece o seguinte metade não volta e você acha que eles que transgrediram a lei mas cometeram crimes violentos são assassinos homicidas tem de tudo ali pedófilo tem de tudo latrocidas você acha que eles vão respeitar por exemplo a lei que proíbe a bebida eles vão sair para comemorar o Natal está ali você mostra a carteirinha de preso não sei se existe não eu fui liberado pela justiça para isso porque eu estava há muito tempo na cadeia e fico cansado então a gente tem saídinhas e nesse ano não foi possível porque a nossa concentração era lá etc etc então neste momento é melhor ser preso em São Paulo porque você tem o salvo conduto para beber comemorar se você for pego numa festa os outros vão presos porque você está liberado pela justiça então é uma bobagem atrás da outra e me cansa essa história de que o preso primeiro ele é produto da injustiça social segundo a esquerda depois o preso precisa ser tratado o preso tinha um jornalista amigo meu que tinha uma tese muito interessante faz sentido o preso levar uma vida muito melhor do que o pobre honesto tinha que ser pior porque o pobre honesto é o seguinte vamos resumir o dia a dia dele sai de casa tipo 5 da manhã trabalha o dia inteiro sempre se mantendo honesto volta pra casa cansadíssimo não tem o direito de ir e vir e fim de semana porque não tem dinheiro e evidentemente tem uma vida sexual complicada porque ele chega exausto na cadeia a turma lá três refeições por dia visitas conjugais e se você for um figurão do PCC você vai viver como vivia a turma do dos chefes dos cartéis colombianos nos anos 80 e 90 quando eles construíam a própria cadeia o Pablo Escobar fez isso construiu a própria cadeia tinha uma fachada de cadeia ele exigiu que o exército ficasse a mil metros dele qualquer guarda e tal e ele levava essa vida então quando o preso vive muito melhor do que o pobre honesto as coisas estão invertidas mesmo o presidente Jair Bolsonaro empossou nesta semana Gilson Machado Neto como novo ministro do turismo a posse foi realizada no Palácio do Planalto uma semana após o Diário Oficial da União publicar a exoneração de Marcelo Álvaro Antônio do cargo no evento Bolsonaro afirmou que não vai interferir na eleição para as presidências da Câmara e do Senado o repórter Antônio Maldonado traz o destaque o presidente Jair Bolsonaro diz que não vai interferir na eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado que acontece em fevereiro do ano que vem apesar de oficialmente se manter afastado da disputa o governo acompanha de perto as articulações relacionadas ao pleito a avaliação é que as pautas de interesse do Palácio do Planalto principalmente aquelas relacionadas aos chamados costumes podem avançar mais facilmente com governistas no comando das duas casas do Congresso se dirigindo aos líderes do governo no Senado Fernando Bezerra no Congresso senador Eduardo Gomes e ao líder do MDB na casa o senador Eduardo Braga Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que todos têm a ganhar com aliados dele presidindo o parlamento tenho certeza que esse trio maravilhoso está na minha frente aqui resolvendo a questão da mesa a Câmara do Senado vai ser bem resolvido tenho certeza disso não vou interferir em lugar nenhum não vou eu não interfiro nos meus ministros quem dirá não é outro poder mas vou torcer a declaração do presidente sobre a eleição no Congresso aconteceu durante a cerimônia de posse do novo ministro do turismo Gilson Machado no evento realizado no Palácio do Planalto Bolsonaro pediu aos senadores que trabalhem para derrubar o decreto ambiental que protege a Bahia de Angra dos Reis para transformar o local no que chama de Cancun brasileira segundo o presidente as regras atuais praticamente inviabilizam o turismo na região se nós revogarmos isso o Flávio tem um projeto nesse sentido se eu não me engano lá na Câmara transformando aquela revoga e transforma essa área de interesse turístico nós vamos fazer algo muito mas muito melhor do que Cancun a custo zero o decreto que o presidente quer derrubar é o que criou a estação ecológica de Tamoios a área é protegida pela Marinha e fica localizada entre Paraty e Angra dos Reis no local a pesca é proibida e recentemente pesquisadores avistaram um grupo de Toninhas que é a espécie de golfinho mais ameaçadas do país na avaliação de especialistas o registro confirma a importância da unidade de conservação para preservação da vida marinha na região você acompanhou aqui a semana da PAM o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação para mais informações acesse jp.com.br um grande abraço e até semana que vem Semana da PAM Semana da PAM tudo o que foi destaque em nossa programação Semana da PAM 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 Semana da PAM